Médicos cubanos vão ser contratados para trabalhar no Brasil. 400 profissionais já chegam na próxima semana e vão atuar em municípios que não foram escolhidos pelos médicos brasileiros dentro do programa Mais Médicos. E veja também, setor de serviços registrou em junho alta de quase 9%. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Entregues mais quatro ônibus para atender e acolher mulheres vítimas de violência sexual e doméstica no campo e na floresta. Hoje você vai conhecer o trabalho das repúblicas terapêuticas. Casas que abrigam usuários de crack e outras drogas e oferecem alimentação, atividades de lazer e um lugar digno para dormir. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Ônibus vão percorrer todo o Brasil para encontrar mulheres que sofrem violência e moram longe das grandes cidades, como em comunidades rurais, por exemplo. Dentro dos veículos, haverá uma equipe pronta para prestar assistência jurídica e psicológica. A Corrilás dos ônibus dá uma pista sobre o público ao qual eles se destinam. Moradoras do campo e da floresta que querem dar um basta à violência física e psicológica que muitas delas sofrem caladas, com medo dos companheiros, dentro de casa, longe dos grandes centros urbanos. Ao todo, o governo federal vai entregar 54 ônibus como este, a Sim Lilás. Eles vão circular nas áreas de campo e de floresta de todos os estados, mais o Distrito Federal, pelo Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E aqui dentro da unidade móvel de acolhimento à mulher, elas vão receber atendimento de uma equipe multiprofissional e também orientações sobre a Lei Maria da Penha. Eles são equipados com computadores e mesas e do lado de fora, embaixo do todo, ainda vai ser possível reunir grupos para discutir o problema social e buscar formas de ajudar as vítimas. Essas unidades móveis vão contemplar a oferta dos serviços, terão delegacias, juizado, defensoria, atendimento psicológico e também um atendimento do ponto de vista mais de assistência social, para dar aquele amparo. Nesta quarta-feira, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República entregou mais quatro ônibus para atender as mulheres das áreas rurais do Distrito Federal e Goiás, que têm dificuldade de se deslocar para a cidade e denunciar o companheiro agressor. A pessoa fica ali escondida de tudo e de todos, porque às vezes a pessoa não consegue se abrir com ninguém e a gente tendo um local adequado onde a pessoa vai poder ir, recorrer, com certeza vai ser muito bom e isso vai trazer muitos resultados. Ela é uma conquista, eu diria, revolucionária para nós mulheres. Essas unidades móveis vão dar a condição das mulheres poderem trabalhar duas vertentes. Uma, o atendimento às mulheres violentadas e o outro, a prevenção da violência. Os ônibus partem agora para a primeira jornada, com a meta de acabar com a violência, o medo e o silêncio e ainda abrir novos caminhos. E mulheres trabalhadoras rurais de 17 estados vão ter a oportunidade de tirar documentos como registro de nascimento, identidade e carteira de trabalho. Até 31 de agosto, 63 municípios vão receber os ônibus itinerantes do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. A estimativa do programa é atender quase 10 mil mulheres até o final deste mês. Trabalhadoras rurais também vão receber orientação sobre políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal, como cadastramento no programa Bolsa Família e a inscrição no Cade Único, além de informações sobre aposentadoria e benefícios da Previdência Social. Pela primeira vez, o Brasil vai sediar o Fórum Mundial de Ciência, que será em novembro, no Rio de Janeiro. E o ciclo de encontros preparatórios termina amanhã aqui em Brasília. O repórter Ricardo Carandina traz ao vivo mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, este evento aqui em Brasília está discutindo temas como, por exemplo, o papel da ciência na promoção da justiça social. E quem vai falar para a gente sobre esses encontros preparatórios é o secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, Luiz Antônio Elias. Secretário, qual é a finalidade desses eventos de preparação para o Fórum Mundial da Ciência? Boa noite. Boa noite. Esses eventos são muito importantes, porque, na realidade, estamos balizando a nível Brasil, que é um país continental, o conjunto de ações hoje que envolve o campo da ciência e da educação. A ideia é discutir temáticas voltadas para a diversidade, para a biodiversidade, temáticas que envolvem os trópicos, portanto, estamos trazendo os países da região para discutir conosco, temáticas que envolvem oceanos e mar, temáticas que envolvem, como você bem colocou, a questão da justiça social e aí a ciência como um processo inclusivo e a questão da mobilidade. Todos esses encontros resultarão num documento, esse documento estará posto para discussão dentro do Fórum Mundial, cujo tema é Ciência para o Desenvolvimento Global. E também estamos tratando desta discussão com os países da região, de tal forma termos um documento também latino-americano. Quem é que participa dessas discussões, secretário? São pesquisadores, cientistas, são alunos, mas também são empresários, portanto, a grande parte da população, ou seja, os segmentos da população estão discutindo essa temática. Por que essa temática? Porque ela é muito significativa hoje no Brasil. Avançamos, por determinação do presidente Lula, na expansão das universidades federais com bastante qualidade. Incluímos novos campos, portanto, cobrimos o território nacional. É preciso que agora a gente gere cada vez mais ciência para corrigir não só as nossas desigualdades, mas principalmente que gere um processo de crescimento, portanto, traga mais valor agregado e capacidade de impulsionar as cadeias produtivas brasileiras. Secretário, o Fórum Mundial da Ciência, que vai ser realizado em novembro, no Rio de Janeiro, qual é o propósito desse encontro? Esse encontro tem, dentre as suas temáticas básicas, discutir alguns elementos. Como disse, é um fórum que trata a questão do desenvolvimento global, portanto, ele pensa a questão da inclusão, como possa cada vez mais ter acesso a conhecimento e acesso livre a conhecimento, de forma que traga mais elementos de construção das bases internas da pesquisa básica. Por outro lado, ele trata da questão da ética, portanto, a ética e ciência. Um olhar sobre a ética, um olhar sobre a ciência, cada vez mais forte e mais estreito. E, principalmente, ele trata de um processo de crescimento, como diante de um processo geopolítico internacional de crise, podemos dar um salto de qualidade, melhorando as etapas da cidadania e ampliando a capacidade de um melhor sistema social para todos. Então, obrigado pela entrevista, secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Antônio Elias e este encontro preparatório de Brasília é o sétimo. Antes dele, foram realizados encontros também em São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Porto Alegre, Salvador e Recife. Renata. Até o fim do ano, o Brasil vai receber 4 mil médicos cubanos. 400 chegam ao país já na semana que vem. O anúncio da vinda dos profissionais cubanos foi feito hoje pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, depois de se reunir com representantes da Organização Pan-Americana da Saúde. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações direto do Ministério da Saúde. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. É exatamente isso. Os primeiros 400 médicos chegam ao Brasil na próxima semana. No total, vão ser 4 mil profissionais cubanos até o fim do ano. Eles vão atuar em municípios que não foram escolhidos pelos médicos brasileiros na primeira etapa de seleção do programa Mais Médicos. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esses médicos cubanos vão ser direcionados para atuação em mais de 700 municípios considerados prioritários pelo Ministério da Saúde, com maior necessidade de profissionais para atuar na atenção básica. Encerramos hoje essa etapa de negociação com a OPAS e assinamos o primeiro acordo da OPAS com uma parceria bilateral para atrair médicos estrangeiros para o Brasil, com foco, quero repetir, naqueles municípios e naquelas vagas não ocupadas por médicos no processo digital individual. O Ministério da Saúde solicitou médicos com experiência profissional, médicos com experiência internacional, sobretudo em países de língua portuguesa, médicos que atuaram junto com o Ministério da Saúde do Brasil na cooperação do Haiti, médicos que já tinham experiência na Amazônia Sul-Americana, em países de doenças tropicais. E conseguimos fechar nesse primeiro acordo da OPAS com o Ministério da Saúde de Cuba a previsão de atração para o Brasil de até 4 mil médicos de Cuba, médicos cubanos, que têm essa experiência profissional de atuação em outros países. Como o ministro explicou, esses médicos têm já experiência em atuação em missões internacionais e também todos têm especialização em medicina familiar e comunitária. A vinda dos médicos cubanos ao Brasil é fruto de um acordo entre o Ministério da Saúde e a OPAS, a Organização Sul-Americana da Saúde. O ministério vai repassar a OPAS o valor previsto no edital, de 10 mil reais para cada profissional. Já os municípios vão garantir auxílio moradia e alimentação. Para atuar no Brasil, esses médicos vão precisar passar por uma avaliação de três semanas. Essa avaliação será feita na cidade de Recife, Salvador, Brasília e Fortaleza. Eles vão ser avaliados quanto à capacidade de comunicação em língua portuguesa e também em relação à saúde pública brasileira. Os aprovados já iniciam a atuação no SUS, no Sistema Único de Saúde, na segunda quinzena de outubro. O programa Mais Médicos foi lançado em junho para levar atendimento às regiões mais distantes dos grandes centros, ao interior do país e também às periferias das grandes cidades. A demanda solicitada pelos municípios brasileiros foi de 15 mil médicos. No primeiro mês de seleção do programa, os médicos brasileiros foram 1.096 profissionais formados no Brasil que confirmaram participação no programa Mais Médicos. Além de outros 243 médicos formados no exterior. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. A ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvat, comentou hoje no Palácio do Planalto a votação da última terça-feira no Congresso Nacional que manteve vetos feitos pela presidenta Dilma Rousseff, incluindo o projeto de lei do chamado Ato Médico. O resultado foi extremamente positivo para o país, principalmente para o país. Nós não tivemos aprovação de nenhuma matéria que pudesse desequilibrar as contas. Aquilo que podia ser aprimorado o FOI, através de uma nova redação, para que não pairasse dúvida a respeito da questão do exercício da profissão de médico e das outras profissões que atuam correlacionadas na questão da saúde do povo brasileiro. Então, eu acho que o momento está muito positivo. A manutenção dos vetos, dos quatro vetos que foram apreciados, eu acho que mais do que tudo é esta consagração, entende, da busca da harmonia, da busca da conversação, do acordo e principalmente da harmonia entre os poderes. Em julho deste ano, o Brasil criou mais de 41 mil vagas de emprego com carteira assinada. O resultado, divulgado hoje pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, é 0,1% maior que o registrado em junho deste ano e 70% menor que em julho de 2012. Entre os destaques para o mês passado estão a agricultura e o setor de serviços. De acordo com o ministro do Trabalho, a geração de empregos deve continuar crescendo nos próximos meses. São dados positivos ainda, nós estamos crescendo. Eles, não só dados positivos, como continuamos, além de crescimento no número de empregos, aumento real dos salários, acima da inflação. E a nossa perspectiva é de que nós, como até agora tem acontecido, cada mês com o resultado e que o próximo seja melhor. De janeiro a julho de 2013, foram criados mais de 907 mil postos de trabalho no Brasil. Uma pesquisa inédita do IBGE, divulgada hoje, mede e acompanha o setor de serviços no país. De acordo com o levantamento, todas as unidades da federação apresentaram crescimento do setor. Patchwork é o nome do trabalho artesanal que, costurando retalhos de tecidos coloridos, dá forma a colchas, almofadas, panos de prato e outras peças. No ateliê em Brasília, Cláudia ensina a técnica a 35 alunas. E quando consegue tempo entre uma aula e outra, ela mesma produz algum material que vende em feiras. O negócio começou cinco anos atrás com um capital bem pequeno, 3 mil reais. Mas Cláudia conta que, com a ajuda do Sebrae, o movimento cresceu e ela já pensa em ampliar a loja. Houve um crescimento, sei lá, 200%. Trabalhava sozinha, fiquei três anos e três meses fazendo faxina, fazendo cafezinho, dando aula, vendendo material, tudo ao mesmo tempo. Aí depois, passaram três anos e três meses, eu contratei uma funcionária. E hoje, em abril do ano que vem, faço seis anos que eu estou aqui. E é bem satisfatório. Graças a Deus, estou bem feliz. O ateliê de Cláudia faz parte de um segmento, o setor de serviços, que registrou um aumento de receita de 8,5% entre junho do ano passado e o mesmo mês deste ano. O destaque foi o ramo de alojamento e alimentação, que cresceu mais de 10%. Os fatores que estão aqui dentro estão muito claros. Ou seja, eu tive crescimento de salários nos últimos anos, eles se manifestam nesses valores. A atividade urbana continua, continua a demanda por transportes, continua a demanda por alimento, continua a demanda por habitação, continua a demanda por armazenamento. Então, esse conjunto, ele é um conjunto dinâmico dentro da economia brasileira. De cada 10 trabalhadores brasileiros, seis estão empregados no setor de serviços. De acordo com o IBGE, o segmento vem ganhando importância na economia brasileira. Uma economia, quando ela se moderniza, ele é o setor que, na verdade, ele mais representa, mais peso ele tem na formação do PIB. Porque as sociedades se tornam mais urbanizadas. Então, quando elas se tornam mais urbanizadas, mais serviços são requeridos. Municípios brasileiros exportam soluções para o mundo. Representantes municipais estiveram reunidos em Brasília para mostrar como é possível construir parcerias e ações de cooperação técnica entre cidades e municípios de vários países. O encontro reuniu 45 representantes de estados e municípios que têm ou querem fazer parcerias com outros países. O objetivo é estimular os governos locais a traçarem projetos e ações internacionais que estejam de acordo com a política externa brasileira, como congressos e ações de cooperação técnica. O mundo está cada vez mais globalizado e o Brasil tem uma postura, tem um papel cada vez mais importante no cenário mundial. Então, é importante que a gente articule essas ações para que elas se potencializem, para que elas se somem no plano internacional. E é justamente nos municípios onde aparece boa parte das políticas que deixam o âmbito local para se tornarem uma política nacional. Por isso, a troca de informações entre as prefeituras do Brasil e a de outros países é importante para o encontro de soluções. O orçamento participativo foi criado a partir do município de Porto Alegre, no Brasil, se expandiu pelo Brasil, foi considerado pela ONU já em 96 como uma boa ferramenta de gestão, se expandiu pela América Latina e pelo mundo. É uma tecnologia de participação, de controle social sobre o orçamento do município, que foi desenvolvida a partir de um município brasileiro. Ainda segundo o presidente da Associação Brasileira de Municípios, as prefeituras brasileiras já trocam informações com vários países. Os municípios brasileiros têm expertise, têm know-how, têm conhecimento, têm tecnologia social que podem ajudar cidades de outros países, particularmente nesse momento na América Latina e na África, a melhorar as condições da população das suas cidades. Hoje, na terceira reportagem especial sobre as ações de prevenção e acolhimento aos usuários de crack e outras drogas, você vai ficar sabendo como é o trabalho das repúblicas terapêuticas. São casas que dão suporte ao tratamento de dependentes químicos e oferecem alimentação, atividades de lazer e um lugar digno para dormir. É mais um serviço oferecido na cidade de Santo André, São Paulo, que também conta com o apoio do programa federal Crack É Possível Vencer. A primeira vista, uma casa normal, mas há um dia a dia especial dentro dessas paredes. É aqui que muitas pessoas ganham uma nova chance. As repúblicas terapêuticas ficam em Santo André, na Grande São Paulo. Uma é para adultos e a outra para o público infanto-juvenil. Cada uma tem capacidade para acolher até oito pessoas. A ideia das repúblicas terapêuticas é oferecer suporte ao tratamento de dependentes de álcool e drogas. Aqui, como a gente pode ver, é uma casa mesmo. Tem a cozinha, logo aqui ao lado fica a mesa, onde são feitas as refeições. E há também uma sala de estar, com sofá, televisão e todo um espaço para convivência. Quem passa por aqui tem acesso a uma rede de atendimento que busca trabalhar uma meta em comum. Recomeçar, ter a chance de escrever uma nova história. Aqui a ideia é que eles se sintam em casa e, como uma casa, cuidem dela, como cozinha, quarto, limpeza. Essas coisas eles conseguem se dividir assim. O serviço começou em abril deste ano e faz parte das ações do programa Crack É Possível Vencer. São 11 profissionais que trabalham diretamente com os moradores. A ideia é ajudá-los a cumprir o projeto terapêutico, um conjunto de metas que busca levar à recuperação. Essa jovem de 32 anos já usou maconha, cocaína, crack e álcool. Após tanto tempo de histórias sombrias, ela busca dar um novo colorido à vida. A casa é o que você vê. É bom, confortável. Para quem não tinha nem onde morar, é alguma coisa. Dar nova esperança ao futuro, aquela luzinha no fim do túnel, seria isso. Na arte, ela busca inspiração para desenhar uma nova estrada. O futuro é seguir meus planos, é continuar, é começar com o meu serviço e assim continuar meus estudos. Eu já terminei, mas a vida não para. Então, esses são os pequenos passos do começo. O futuro mesmo, eu vou plantando. Para saber onde existem locais que dão assistência a usuários de crack e outras drogas, ligue para o Disque Saúde no telefone 136. E amanhã vamos conhecer um pouco mais sobre as comunidades terapêuticas. Não perca. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui para você. Uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E amanhã vamos ver. E amanhã vamos ver.